A relação diplomática Brasil-Portugal é obviamente tão antiga quanto a relação entre os dois países. Mas eu quero destacar o fato de que a diplomacia portuguesa é uma das mais profissionais do mundo. Eu tive o privilégio de ser embaixador do Brasil aqui durante seis anos e pude constatar aquilo que eu aprendia nos livros ou aprendia nas conversas com amigos ou até com portugueses no Brasil. A tal ponto que nós nos coordenamos totalmente nas ações diplomáticas no exterior, seja nas Nações Unidas ou nos organismos internacionais ligados às Nações Unidas, quanto a nível bilateral. E tem sido assim uma constante em todos os anos, em todos os tempos. Sempre há uma convergência enorme das nossas ambições em matéria internacional e uma convergência enorme de posições e da forma como abordar determinados temas no plano internacional. Legenda Adriana Zanotto